Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, vocês sempre ficam me pedindo casa-terra. Então agora eu vou trazer uma casa-terra para vocês que foi construída em um terreno de 360 metros. São aproximadamente 200 metros de construção e um condomínio, gente, que é muito tranquilo, muito reservado. Ó, todos os condomínios, os parques, são ruas tranquilas. Aí se a gente olhar para esse lado, olha que legal. A área de preservação permanente está lá embaixo. Então já imagina seus filhos aqui andando de bicicleta, brincando com toda a segurança e infraestrutura que é o que o Suiz Parque Campinas te oferece. Muitas pessoas vêm para cá para justamente ter qualidade de vida, estar dentro do complexo de condomínios com segurança interna e externa, sistema de câmera, tudo em infraestrutura de escolas, de supermercados, varejões, tudo. Tem tudo aqui dentro. Por isso que eu sou tão apaixonado e falo com tanta convicção sobre o Suiz Parque Campinas, tá? Essa aqui é uma casa com aproximadamente 200 metros. São três suítes, uma planta super legal, quatro carros na garagem, dois carros na parte coberta e dois na parte descoberta. Essa casa está sendo vendida por um valor abaixo de mercado, porque hoje as casas-terras no Suiz Parque Campinas chegam a quase dois milhões de reais. Então, essa casa, o que o proprietário não vai fazer? Ele deixou aqui como uma página em branco para fazer o paisagismo, tá? Ela ficou pronta há pouco tempo, então ele só colocou uma grama. Mas a casa é muito bonita, o projeto luminotécnico é sensacional. Entrada para o Gourmet fica desse lado. Então, seus convidados não precisam entrar, né? Passar por dentro da casa para chegar lá no Gourmet. Então, vamos lá, sem mais delongas, conhecer essa casa-terra comigo. Outra coisa que ficou aí para o próximo proprietário, olha só, a casa não tem planejados, tá? Então, ela ficou pronta. Divisão de espaços é muito legal, porque você tem sala de estar nesse ponto e aí você tem sala de jantar naquele ponto conectado com a cozinha, com essa ilha maravilhosa. E olha que sensacional! Aqui na sala de estar, ele fez aqui um pé direito bem interessante. Você tem pontos de iluminação natural que dá para o corredor da casa nesse ponto. Olha que maravilhoso, com as persianas. e uma outra coisa super interessante. A Suite Master fica nos fundos da casa e a primeira suite com o lavabo fica aqui, logo na entrada. Então, você tem o lavabo. Vocês estão bons? Como é que vocês estão? Saudade de gravar, gente. Eu não gravei quase nada essa semana, mas hoje eu estou aqui com vocês. Uma pia em branco prime. Então, a gente tem aqui um estilo de um ripado. Olha que legal! Gente, eu adoro passar a mão nos revestimentos, sentir a textura. Eu acho que é muito gostoso. É bem legal. Nesse ponto, esse ficou como o quartinho da bagunça, o quartinho do neném para ele brincar, para ele fazer o que ele quiser. Preparação para ar-condicionado. Tem uma área de luz. Olha que legal! Que planta super diferente. Então, você tem uma área de luz nesse ponto. Essa daqui é a primeira suite aqui da frente. Eu ia querer ficar nela, porque eu sou meio barulhento. Então, eu ia ficar nela. Está aqui com as coisinhas. Então, você tem um banheiro completo dentro dessa suite. Entrando por aqui, olha que amplitude, olha que casa gostosa, porque você consegue enxergar até o ambiente de piscina que está lá no fundo. O único defeito desse proprietário é que ele é santista. Tirando isso, está tudo bem. Tirando isso, o fato dele ser santista, está tudo bem. Uma outra coisa legal, bastante vidro, bastante porta para trazer luminosidade para casa. A cozinha ficou em um ponto estratégico. Então, você tem essa ilha. Eu adoro ilha. Quem que não gosta? Duas cadeiras conectadas aí com a cozinha. Então, para aquela resenha, você chama aquele seu amigo, sua amiga para vir jantar na sua casa. Senta aqui, enquanto você vai preparando aquela comida boa. Para quem gosta de cozinhar, que é o meu caso, eu achei a cozinha sensacional. O espaço para o armário, na parte de baixo, está aqui. Mais iluminação, nesse ponto onde dá para estender uma roupa. E olha que legal. Casa terra, muito bem distribuída. Você tem despensa nessa casa terra, linkada aqui com a área de serviço. Ele colocou porcelanato em toda a extensão da área de serviço. Então, você tem aqui um tanque, uma bancada, tanque aqui com a área molhada, espaço para a máquina de lavar. Tem um espaço para colocar um armário aqui nesse ponto. E lembra que eu falei para vocês? Olha o tamanho dessa área de luz, que serve também como um quintal para você estender as suas roupas. não é muito legal? Embaixo desse balcão também cabe armário, tá? Hoje, para fazer armários em uma casa igual a essa, se você gastar muito, gasta em torno de uns, eu acredito que uns 80 mil reais. Então, você vai planejar e a casa ainda vai ficar ainda mais bonita do que ela já é. Porque tem muito espaço na cozinha para você planejar os armários do seu gosto. Porque, às vezes, eu trago a pessoa para visitar a casa e ela fala, ah, mas não gostei dessa tampa, dessa cor de armário. Então, fica fácil aí. E o proprietário já está fazendo, já está vendendo a casa por um valor abaixo justamente para você ficar com essa página em banco para você planejar a sua casa. Essa daqui, essa daqui que é a segunda suíte da casa. Então, você tem a suíte do bebezão, do garotão. Pia esculpida em branco prime. Porcelanato 3D lá ao fundo do box. Olha que legal. Uma clara boia eu acho super importante a clara boia para trazer luminosidade. Estamos de dia. As luzes aqui estão apagadas. Mas olha que gostoso. Nesse caso, climatizador de ar ou ar condicionado. Eu tive um inscrito que falou assim, não é climatizador de ar. É ar condicionado. Ele colocou essa telinha com imã bem legal. E aqui, olha que interessante. Você tem uma suíte master super ampla, espaçosa. e tem até aqui um cantinho para você trabalhar, para você fazer um home office aqui em casa. E olha que interessante. Ele poderia muito bem ter feito uma porta-balcão com persiana elétrica para o muro, mas ele fez também para a piscina. Se ele quiser, ele abre aqui. Se ele não quiser, ele não abre. Aí ele fica só com aquela parte dos fundos que ele fez em grama sintética, o recuo obrigatório do condomínio. Então, olha o espaço que tem nesse dormitório porque ele tem uma cabeceira de cama com dois móveis de apoio. Quando você planejar, vem aquela cabeceira do seu gosto, almofadada se você quiser. Espaço para o guarda-roupa. Se você quiser, você pode planejar armários aqui e até o canto da parede. Aí vai de gosto. Por isso que eu falei para vocês que tem uma página em branco aqui para você desenhar do jeito que você quiser, tá? O banheiro dentro do box todo em calacata. Apesar do chuveiro ali ser elétrico, mas tem aquecimento solar na casa e quando baixa a temperatura, aí você acaba ligando o chuveiro elétrico se você quiser, tá? Uma bancada em branco prime. Aí tem um super espelho bem grande com bisoteia em volta que ficou bem bonito. E agora vamos lá que eu vou filmar para vocês a parte em... A parte... Olha, a parte íntima já estava, né, gente? Vou filmar para vocês o gourmet da casa. Eu sempre estou falando para vocês desse estilo open concept que entrega, integrar sala de jantar com o gourmet. Então, o proprietário vem aqui, reúne os amigos, olha que legal, espaço para uma mesa bem grande. Você pode até decorar a casa com dois ambientes aqui no living e colocar a sua mesa de jantar aqui dentro do gourmet. Vai ficar sensacional do mesmo jeito. Espaço para a geladeira, página em branco aqui para você fazer o armário do seu gosto. Se quiser fazer provençal, faça. Se quiser fazer os armários em formas mais retas, faz, né? Minimalista, faz. Está aí, ó. Uma página em branco para você se divertir. Área molhada, colocou uma cuba que vai servir o gourmet, uma bancada bem legal. Você tem porcelanato em toda a extensão dessa parede com espaço para a TV, uma churrasqueira em um tamanho bem legal. Está aí o brasão do Santista, Santista Roxo, o proprietário dessa casa. Mas tudo bem, vai continuar sendo meu amigo, mas poderia ser um amigo melhor se não fosse Santista. Os Santistas aí que não briguem comigo, hein? É tudo brincadeira. Eu não torço para time nenhum, então eu brinco com todos. A piscina está aqui, banheiro de piscina, olha que legal, porcelanato em toda a extensão do banheiro de piscina. Sensacional. E uma piscina em um tamanho bem legal. Olha que legal. E aqui é aquela pedra térmica, ela não esquenta, ela não aquece. Vou até pôr a mão aqui. Olha que legal, ela está gelada, gente, a pedra. Isso é super importante, tá? Uma piscina de um tamanho bem legal, fez aqui um estilo de um banco, uma prainha para você ficar sentado, curtindo aqui aqueles momentos sensacionais com a sua família, com os amigos. E aqui ficou o cantinho da criança, com escorregador, cantinho para ela brincar, graminha sintética, olha que delícia, que sai aqui de dentro do dormitório do casal, tá? pessoal, ele colocou algumas poltronas de piscina nesse ponto, a casa é muito interessante, está disponível aqui no Seus Parcampinas, ao corredor que sai lá na frente, está disponível aqui no Seus Parcampinas para você que procura uma casa térrea e um espaço para você decorar com o seu jeitinho. Eu sou muito fã de casa térrea e vou terminar o meu vídeo com aquela mensagem. Não desista dos seus sonhos, sempre fique focado nos seus objetivos, se você está correndo atrás de alguma coisa, com uma meta traçada, não fique ouvindo ninguém, siga o seu coração, o seu instinto e nunca se esqueça de sempre estar conectado com o Papai do Céu, que é ele que nos dá saúde, nos dá força, nos traz motivação de cada dia a mais viver melhor e trazendo conforto para a nossa família, para as pessoas que a gente ama, tá bom? Eu sou Samuel Ribeiro, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e dar um like para me ajudar aí e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Estamos juntos sempre nessa missão eterna de filmar casas cada dia mais bonitas para vocês, tá bom? Tudo de melhor na vida de cada um e até o próximo vídeo. e aí Amém.